Como é forte essa saudade da casinha onde eu nasci Tão fomardoso encantado ao gemelo da juretia Um jardim tão perfumado de lírios alcantifado Eu me complantei com carinhador do amor que ali sonhei Saudade a tardinha da minha casinha Onde de amor então vivi ao sol do carnet juretia Saudade a tardinha da minha casinha Onde de amor então vivi ao sol do carnet juretia Nos meus tempos de criança quando tudo nos sorri Não foi choro de esperança que viver eu estive ali Onde de amor então vivi ao sol do carnet juretia Tão alegre e bonitinha Onde de amor então vivi ao sol do carnet juretia Saudade a tardinha da minha casinha Onde de amor então vivi ao sol do carnet juretia Saudade a tardinha da minha casinha Onde de amor então vivi ao sol do carnet juretia Onde de amor então vivi ao sol do carnet juretia Saudade a tardinha da minha casinha A meio que eu senti um velho A reunião que vii ao sol do carnet juretia A muita rua então vivi ao sol do carnet juretia Saudade a dairy Elizabeth Que cara se viva a sua esposa